A quadrilha tá formada, dia a dia assiste a batalha Quatro e vinte é só fumaça, falador não arruma nada Só dólar movendo minha cota na firma, apliquei buscando resultado Nossa recompensa foi ouro, nós morre de vez ou virar Milionário, porque eu sou vício demais Fiquei o lugar onde nós vejo ciclone, jacaré no peito do pai Os menores passam sem pala no ponte, queimando doido e ficou no ar Se romeu no rosto pra não ter mistério, fiz cara errado que ela sai Do lado só para, não deixe no certo, não engate da Z1000 Se o universo já não vai passar, tô percebido, foi pra derreter no asfalto Pois ninguém vai poder tirar meu sorriso mais uma noite na contenção Sem oração me deforço bastante, já não detrugia meus passos Ensina a cautela, meu filho, levante o sol de um novo amanhecer Vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, essa selva é Deus, por nós a cara é conquistar De um novo amanhecer, vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, essa selva é Deus, por nós a cara é conquistar A quadrilha tá formada, dia a dia se esteja batalha, 4 e 20 é só fumaça, baladona arruma nada Só dólar movendo, minha conta na firma, apliquei buscando resultado Nossa recompensa foi ouro, nós morre de vez ou virá milionário E que eu sou vício demais E de um lugar onde nós vejo ciclone, jacaré no peito do pai Os menores passam sem pala no ponte, queimando o verde ficou no ar Se romeu no rosto pra não ter miséria, eu fiz cara errado que ela sai Do lado só para, não deixe no certo, não engaja de trazer mil Se o universo já não vai passar despercebido, foi pra derreter no asfalto Hoje ninguém vai poder tirar meu sorriso, mais uma noite na contenção É sem oração, me depoço bastante, já não deu que guia meus passos Disse na cautela, meu filho, levante o sol de um novo amanhecer Vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, essa selva é Deus, por nós a cara é conquistar De um novo amanhecer, vitória a terá, se eles quiser pagar pra ver Não vai me abalar, o foco é nunca se abater Lutar ou despertar, essa selva é Deus, por nós a cara é conquistar DJ, 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 W, porra Diga, 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 Diga , Diga, 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 Diga Obrigado.